Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Strovi e hoje vou ensinar a vocês a como fazer um MacTooth Reset. MacTooth Reset é uma maneira de freestyle de se pegar um reset normal, assim deixando a play muito mais bonita pra você clipar e mandar pra aquele seu amigo. Inventado pelo player MacTooth, esse reset tem somente fins de freestyle. Se você é um player mais tryhard e competitivo, saiba que é bem difícil de aplicá-lo em partidas. O MacTooth tem duas variações, o MacTooth 360 e o MacTooth com o flip pra trás. E dentro dessa variação do flip pra trás, tem outra forma de fazê-lo também. Então é como se ele tivesse duas variações, mas na verdade dentro da segunda variação tem duas maneiras de fazer. O que eu vou ensinar hoje pra vocês é o MacTooth 360. Se gostarem e quiserem, posso trazer um vídeo futuramente ensinando a fazer outra variação. Somente não colocarei nesse vídeo, mas é uma mecânica muito complexa com muitos movimentos. E eu acho que vai ficar maçante demais pra um único vídeo. Já queria pedir aqui pra vocês que se inscrevessem aqui no canal, pois a gente baixou bastante o número de porcentagem dos inscritos aqui. Antes era peranos 90%, agora já está na casa dos 80%. Mas se você puder se inscrever, deixa seu like, ajuda muito aqui. E desculpem também pela minha voz, o jeito que eu estou falando é que eu tirei o aparelho e coloquei uma contenção no céu da boca. E como eu fiz isso recentemente, parece que eu estou falando meio... Começaremos pelo movimento do seu carro no chão. E é importante treinar esse movimento, porque será ele que faremos depois de pegarmos o primeiro reset. O MacTooth é geralmente feito como um double reset, ok? Para fazermos o MacTooth, precisaremos de pelo menos um arrow bindado, um rolamento aéreo. Pois sem ele é impossível fazer essa mecânica corretamente e bonita do jeito que ela é. No chão, pule e vire seu carro com seu melhor arrow até a metade. Vou usar o rolamento esquerdo para esse vídeo. Após pular e colocar o seu carro virado até a metade, quando ele estiver nessa posição que está aparecendo para vocês, puxe o seu analógico para baixo ou aperte o S do teclado para fazer esse movimento. Puxe o seu carro até que a frente dele fique virada para você. Esse é o primeiro movimento. Pule, gire seu carro até a metade e puxe o seu carro com o analógico para baixo até que a frente do carro esteja virada para você, ok? O segundo movimento é a partir do primeiro. Então faremos o primeiro movimento completo e quando a frente do seu carro estiver virada para você, flipe para trás e cancele. Assim que cancelar, utilize o mesmo arrow que usou no começo até que seu carro pare de barriga para cima. Isso porque imaginamos que a bola vai estar em cima do seu carro nesse momento. Caso não saiba, cancelar o pulo. Para fazê-lo, deve fazer o backflip normal. Como nesse momento aqui você já vai estar com o analógico puxado para trás porque você já vai estar fazendo com que o carro venha para você, você precisa somente pular novamente. Assim o seu carro vai fazer o backflip naturalmente. Assim que o backflip for aplicado, taque o seu analógico totalmente para frente. Assim a animação de backflip vai ser cancelada e ela não vai ser feita por completo. E pronto, juntando os dois movimentos, o primeiro e o segundo que eu acabei de explicar, fica assim. Treine esse movimento até que consiga fazê-lo perfeitamente, pois ele vai ser a base de como acertar a mecânica lá no ar. No ar é um pouco diferente, pois precisamos parar ele embaixo da bola e o movimento muda um pouco, tem algumas variações dependendo do seu primeiro reset. Pois se você fizer esse movimento, vai ser um McTooth durinho. E se você quer aprender essa mecânica, quer deixar ela o mais fluida possível e mais clean. Vamos agora para o ar. Aqui o buraco é mais embaixo. Eu fiquei, rapaziada, 3 horas seguidas treinando esse McTooth até que saísse alguns McTooths decentes. Então eu já adianto que aqui algumas coisas serão feeling. Ou seja, você precisa prestar bastante atenção no que na hora que estiver fazendo e treinando, beleza? O McTooth, diferente do reset com o stall, a gente não pode ficar embaixo da bola. Então aqui a gente vai subir com a bola um pouquinho em diagonal. Isso pois fica muito mais fácil para que quando você fizer o seu primeiro reset e depois que você sair dele, o encaixe fique mais natural e para você fazer o segundo movimento do McTooth. Agora, levantamos a bola e pegamos um reset comum sem muito esmero. Depois do reset, que começa o movimento. E aqui, preciso que prestem muita atenção no movimento que eu faço com o meu controle que aparece na tela. Assim que eu pego o reset, instantaneamente eu coloco o meu analógio para a diagonal em cima na esquerda. E aperto o airwall da esquerda ao mesmo tempo. Vou descer no analógico até que o meu carro também fique na posição do primeiro movimento. De lado devido ao roll, ok? Assim que ele chega nessa posição, vou descendo mais o analógico até que ele fique totalmente para baixo. Isso fará com que o seu carro seja puxado para trás. A partir daí, é igual aos outros movimentos que a gente treinou no chão. Puxa o carro para trás até que ele fique virado para você. E assim que ele chegar até você, você dá um backflip e cancela. Pois, após isso, use o airwall e buche se necessário para chegar embaixo da bola. Esses são todos os passos para se pegar um McTooth 360. Que na minha opinião, é o mais bonito dentre os McTooths e as outras variações que ele tem. Uma dica para pegar o segundo reset. No caso, o McTooth. O segredo é a distância que o seu carro está da bola. Então, com o tempo, quanto mais você treinar, mais pegará essa noção. No começo, é normal errar. Esse movimento é muito difícil de ser memorizado. Mas depois que você memoriza, você vai começando a aprender a fazer esses ajustes naturalmente. Então, geralmente, a gente usa o boost enquanto a gente está virando o carro para nós, sabe? Nesse movimento, antes de aplicar o backflip, a gente começa a usar um pouco de boost para ir um pouco mais longe ou um pouco mais perto. Para que o carro fique uma distância legal. Para que depois do backflip, a gente consiga pegar o McTooth. Feito isso, é só você não deixar de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho aqui, rapaziada. Como eu disse, 82% das pessoas que assistam o canal não estão inscritas. E vocês não fazem ideia o quanto isso me motiva a continuar postando vídeo aqui para vocês. Nos últimos tempos, o canal tem crescido bastante. E eu quero agradecer muito a todos vocês que vêm comentando nos vídeos, que vêm apoiando o canal. Eu leio todos os comentários, todos, 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 todos os comentários que vocês possam, eu leio. E me dá um conforto muito, muito grande no coração saber que o meu trabalho, o que eu faço aqui no YouTube para vocês, vocês gostam, vocês apreciam. Falam que eu sou um dos melhores canais de tutorial, que eu explico muito bem. Então, se vocês não entenderem alguma coisa, entrei lá no meu canal do Discord. O link vai estar aí na descrição. Não o link, mas meio que o código. Porque eu não posso colocar links aqui na descrição, porque o YouTube tem todos os seus negocinhos. Lá eu respondo dúvidas, tiro dúvidas de vocês, converso bastante com vocês lá. Então, se você tiver qualquer pergunta para fazer, vai lá no chat do meu Discord, pergunta lá que eu respondo. Rapaziada, também está aí para isso, beleza? E é isso, pessoal. Gostaram do tutorial? Deixem aí nos comentários se querem a outra variante do McTuff. Ou se vocês querem também outra mecânica aqui no canal, beleza? Um abraço quente por trás e tchau.